Senhor, Tua Palavra escondi Para eu não pecar contra Ti Senhor, meu Deus Quereis seduzir meu coração Me oferecendo a glória desse mundo Mas eu nasci pra Sua adoração A minha vida é obra de Suas mãos A força que há em mim vem de Ti, Senhor O meu chamado vem do Seu coração Aonde eu piso tem Sua permissão O que eu posso cumprir sem o Teu querer? O que eu posso fazer sem o Teu agir? Rejeito a vaidade que houver Me uso, ó Deus Eu sou Teu instrumento Eu morro, mas quem liberta é Deus Eu prego, mas quem salva é Deus Eu oro, mas quem cura é Deus São apenas instrumentos Eu emprego, mas quem vai na frente é Deus Eu luto, mas quem vence a batalha é Deus Toda honra que existir Toda glória que houver É somente do Senhor Pertence a Ele A minha vida é obra de Suas mãos A força que há em mim vem de Ti, Senhor O meu chamado vem do Seu coração Aonde eu piso tem Sua permissão O que eu posso cumprir sem o Teu querer? O que eu posso fazer sem o Teu agir? Rejeito a vaidade que houver Rejeito a vaidade que houver Me uso, ó Deus Eu sou Teu instrumento Eu louvo, mas quem liberta é Deus Eu prego, mas quem salva é Deus Eu oro, mas quem cura é Deus São apenas instrumentos Dele Eu emprego, mas quem vai na frente é Deus Eu luto, mas quem vence a batalha é Deus Toda honra que existir Toda glória que houver É somente do Senhor Nos palcos da terra Te louvarei Por onde eu for Eu Te exaltarei Nos palcos da terra Te louvarei Por onde eu for Te exaltarei Me uso, ó Deus Eu sou Teu instrumento Eu louvo, mas quem liberta é Deus Eu prego, mas quem salva é Deus Eu oro, mas quem cura Sou apenas o instrumento Dele Eu sou Teu agir, mas quem liberta é Deus Eu prego, mas quem salva é Deus Toda honra que existir Toda glória que houver É somente do Senhor Pertence a Ele Toda honra Toda glória Pertence a Deus Sou o instrumento Dele Eu sou Teu 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 Eu sou Teu